Mulher vs Jacaré Existem boas diferenças entre jacarés e crocodilos, a principal é a posição dos dentes e o formato do focinho. Esse jacaré aparenta ter quase 2 metros, que já deve apresentar uma boa pressão de mordida por polegada quadrada. Ele leva ela para a água para que ele possa realizar o giro mortal com mais facilidade, indo para afogar a vítima. A forma mais garantida dela cessar os ataques, atacando os pontos fracos do animal, os olhos e o abdômen. Não adianta tentar abrir a boca do jacaré, porque os músculos de fechamento sempre são mais fortes e os músculos de abertura. Se esse animal estiver motivado a matar ou a comer, ele terá que ser sacrificado, ou ela vai perder o braço.